Subseção 2ª. Do cancelamento da inscrição. Artigo 134. A inscrição será Inciso 1º. Suspensa Alínea a. Quando mediante a ação fiscal ficar provado que o contribuinte não exerce suas atividades no endereço cadastrado. Alínea b. Quando se tratando de baixa de inscrição, o contribuinte possui o débitos. Inciso 2º. Cancelada. Alínea a. Quando o contribuinte inscrito tiver seus atos constitutivos baixados de ofício pela Lei Federal n. 8.934, de 30 de novembro de 1994. Alínea a. B. Quando o contribuinte deixar de exercer suas atividades por um período de dois anos consecutivos, sem informar a repartição competente os fatos que motivaram a paralisação temporária do estabelecimento. Alínea a. C. Quando o contribuinte tiver sua inscrição suspensa por um período igual ou superior a dois anos. Artigo 135. Compete a repartição competente, após notificar o contribuinte via edital, proceder ao cancelamento da inscrição municipal. Parágrafo único. A inscrição cancelada não pode ser reativada, nem o número reutilizado, mesmo a requerimento do contribuinte. Artigo 136. O cancelamento de ofício da inscrição, não exonera o contribuinte de pagamento dos tributos devidos e nem de qualquer responsabilidade tributária. Artigo 137. O cancelamento de ofício da inscrição. Legenda Adriana Zanotto